Foi anunciado hoje o nome do novo ministro do trabalho. Brizola Neto é deputado do Partido Democrático Trabalhista PDT pelo Rio de Janeiro. A repórter Carolina Monteiro tem mais informações. O deputado federal Brizola Neto vai substituir Paulo Roberto Pinto, que há cinco meses ocupava o cargo como interino. A decisão de quem vai assumir o Ministério do Trabalho foi tomada hoje, depois de uma reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista e ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe. O nome do novo ministro foi anunciado na véspera do Dia do Trabalhador. Brizola Neto tem 33 anos. Filiado ao PDT desde 1997, é neto do ex-governador Leonel Brizola e foi vereador da cidade do Rio de Janeiro antes de ser eleito para o primeiro mandato como deputado federal em 2006.